A saúde é um tema importante que merece atenção o ano inteiro, mas outubro é o mês escolhido para a conscientização da importância da prevenção do câncer de mama. Uma doença que, apesar de atingir os homens, é muito mais comum entre as mulheres. Então, em homenagem a outubro rosa, eu vou conversar com as mulheres mais destacadas da Stock Car sobre o assunto. Eu sou diretora de operações, então sou responsável pelo evento como um todo, pela parte de produção, de operação, dos camarotes, do acesso. Ou seja, para que a gente monte o circo para quando os pilotos e as equipes chegarem, estarem tudo pronto para a corrida acontecer. Eu sou comissária esportiva da Stock Car. Nós fazemos as avaliações das imagens das corridas, dos incidentes, analisamos as câmeras ao vivo, câmeras on-board e, no caso de necessitar, também de ser necessária a telemetria dos carros. Eu sou uma das engenheiras aqui da equipe Amateis Ipiranga Racing. Minha função aqui, como uma das engenheiras da equipe, é fazer o acerto do carro, ajudar a preparar o setup, calibragem de pneus, estratégia de corrida. Eu fico com o piloto no rádio também, nesses momentos importantes da classificação e da corrida, principalmente, também. Eu acho muito importante a ação que está fazendo a Stock Car, conscientizando todas as mulheres a fazer o análise, a auto-evaluação, os controles contra o câncer de mama. Tem que usar, principalmente, esse mês, para que as pessoas se conscientizem, mulheres, homens também, do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente descobre, mais cedo a gente se cura. Olha, eu acho que isso é super importante, ajudar, usar todo o poder e a influência que a Stock Car tem, para conscientizar as pessoas da prevenção do câncer, principalmente, o câncer de mama. É uma coisa que, se você pegar cedo, você pode tratar, você pode cuidar e ainda ter uma longevidade. A Stock Car tem que fazer esse papel, isso é muito importante, porque, cada vez mais, as mulheres também são fãs de automobilismo. Estamos ganhando nosso lugar dentro do automobilismo. Eu comecei como piloto, então, faz muito tempo que vivencio dentro do automobilismo e sempre fui a única mulher. E hoje, ter diferentes mulheres em diferentes posições dentro do automobilismo é muito legal. Bom, para todos os fãs da Stock Car e todas as mulheres, principalmente, no geral, tenham essa consciência do se cuidar, do fazer o autoexame, do procurar um médico regularmente, pelo menos duas vezes por ano, para fazer esse check-up, principalmente, quando já se aproximam da minha idade, já passando, assim, dos 40, fica mais importante ainda. Então, por favor, se cuidem. A gente fala do outubro rosa, mas a prevenção é o ano inteiro. Então, está aí, gente, o recado de algumas das protagonistas desse espetáculo, que é Stock Car. E eu, que sou apresentadora e jornalista da categoria, também te digo, Cuide-se para que a gente possa, ainda por muitos anos, continuar curtindo da melhor maneira essa nossa paixão pelo automobilismo. Valeu!